Agora nós vamos a Minas Gerais com o deputado Rogério Corrêa, porém, antes, com muito prazer, recebo aqui um comunicado da presidência que encontra-se presente o senhor Elton Carlos Welter, representante do nosso querido Estado do Paraná, eleito pela Federação PT, PCdoB, que tomará posse em virtude da vaga do deputado Enio Verre, que hoje renunciou ao seu mandato para assumir a Itaipu Binacional. Portanto, eu convido o deputado Elton, vossa excelência, para prestar o compromisso regimental diante de todos os presentes a quem eu peço uma posição de respeito. Tem vossa excelência a palavra. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a União, a integridade e a independência do Brasil. Ok, neste momento declaro, portanto, empossado o senhor deputado Welter, a quem eu vou passar a palavra logo depois do deputado Rogério Correia, eu vou pedir a que ele fique nessa tribuna e possa falar também pelo tempo regimental de três minutos, abrindo-me a sessão, vossa excelência. Ok? Presidente, se quiser pode... Ah, ok. O deputado Welter, o deputado Rogério Correia, está dizendo que vossa excelência já pode falar. Então, antecipando-se a ele, vossa excelência pode usar o tempo regimental de três minutos para dar as suas saudações aí ao povo do Estado do Paraná. Senhor presidente, todos os titulares da mesa, caros colegas deputados federais, em especial nossas deputadas federais, homens e mulheres desse país que precisa de união e reconstrução. Quero agradecer ao presidente Lula por ter escolhido Enio Verri como diretor-geral brasileiro da Itaipu, meu caro Padovani. E, neste dia, Enio também toma posse na Itaipu Binacional e, com comitante, tomo posse nesta casa. Quero garantir ao povo brasileiro que lutarei incansavelmente para a garantia dos direitos constitucionais de todas as pessoas que mais precisam da atenção do Estado. Zelarei pela Constituição. Farei de tudo para que o orçamento da União, junto com vocês, com vossas excelências, a gente vote leis que contemplem programas e projetos que coloquem o povo no orçamento. O povo brasileiro está clamando para ter políticas de inclusão social, de distribuição de renda. Eu sou agricultor, produtor familiar, tenho produção de peixes e de morangos, planto um pouco também de soja. Sou um pequeno agricultor. O PAA, programas como esse que são fantásticos, esses programas é que dão condição das pessoas se alimentarem e ter políticas que cheguem lá na ponta para o agricultor que produz alimentos e chega lá também nos restaurantes populares ou nas cozinhas comunitárias para o alimento ser mais em conta para o povo brasileiro. Eu não tenho dúvida, nesses poucos dias de governo que teve do presidente Lula, com a anunciação novamente da ampliação do Compra Direta, da correção do PNAE e tantas outras ações que já foram feitas, o povo brasileiro foi colocado novamente no orçamento. Vocês terão, caros colegas de bancada e demais deputados que se somam para ajudar esse governo a proporcionar, com independência desse poder, obviamente, políticas públicas que a gente possa afirmar política com P maiúsculo, para que o povo brasileiro seja contemplado nas suas vontades, naquilo que é o desejo de ter melhor qualidade de vida. Vou sim, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, trabalhar para as causas da inclusão de negros, de índios, das pessoas que mais precisam da ação do Estado. E vamos articular em conjunto com homens e mulheres de bem, que defendem o interesse da maioria que mais precisa. Contem comigo. Muito obrigado, presidente. Será uma honra poder representar o povo brasileiro, a cidade de Toledo que eu moro e o meu Paraná, em especial, o Oeste do Paraná. Viva o Brasil, viva o povo brasileiro e viva a luta popular em defesa da democracia. Deputado Velter, seja muito bem-vindo a esta casa.